O batente hidráulico de fechamento automático de portas é um dispositivo projetado para ajudar você a fechar portas automaticamente, sem a necessidade de intervenção manual. É ideal para quem quer economizar tempo e esforço, principalmente se você tem uma agenda lotada ou uma família grande. O dispositivo foi projetado para ser fácil de instalar e usar e pode ser ajustado para atender a diferentes tamanhos e pesos de portas. Também é muito durável e pode suportar muito desgaste, tornando-o um ótimo investimento para sua casa ou escritório. Uma das principais vantagens deste fecho automático de portas é que ajuda a poupar energia mantendo as portas fechadas quando não estão a ser utilizadas. Isso pode ajudá-lo a economizar dinheiro em sua conta de eletricidade e reduzir sua pegada de carbono. A tecnologia de amortecedor hidráulico usada neste dispositivo garante uma experiência de fechamento de porta suave e silenciosa, sem batidas ou solavancos. Isso é particularmente útil em ambientes onde os níveis de ruído precisam ser reduzidos ao mínimo, como hospitais, bibliotecas ou escritórios. O dispositivo também vem com opções de velocidade ajustável e força de fechamento, que podem ser personalizadas para atender às suas necessidades. Isso torna muito versátil e adequado para diferentes tipos de portas e ambientes. No geral, o amortecedor hidráulico de fechamento automático de porta é um dispositivo confiável e eficaz que pode ajudá-lo a economizar tempo, energia e dinheiro. É fácil de instalar, durável e personalizável, tornando-o um ótimo investimento para quem deseja automatizar o processo de fechamento de porta.